Beni Ismael Eu pensei que tu és a minha Todo o tempo que eu tenho não me dá Enquanto existe outro cara Enquanto existe outro homem Coisa boa que tu queres lhe dar Todo o luxo que tu queres lhe dar Do meu lado é sua amor Do meu lado é sua paixão Do meu lado amor, amor, eu te amo Todo dia o beijinho eu te dou O dinheiro fala tudo, eu sei Mas amor é que existe entre nós A paixão é que existe entre nós Vá acabar assim do nada Tuku-ya-pue Com o que queres, com o que queres Tu giras bem, com o que queres, com o que queres Com o que queres, com o que queres Tu giras bem, com o que queres O dinheiro vale a tudo, eu sei Mas amor é que existe entre nós A paixão que existe entre nós Vá acabar assim do nada Vá acabar assim do nada Tu coiaque, tu coiaque Com o que queres, com o que queres Tu giras bem, tu giras bem Com o que queres, com o que queres Tu coiaque, tu coiaque Com o que queres, com o que queres Tu giras bem, tu giras bem Com o que queres, com o que queres Com o que queres